Após a Polícia Militar conseguir recuperar boa parte dos produtos e fazer a detenção de quatro menores e dois maiores, suspeitos de participarem do furto de duas farmácias na madrugada desta quarta-feira, os conduzidos, bem como os produtos, ficaram à disposição da autoridade policial. Eles também são suspeitos de terem participado de outros arrombamentos. Hoje pela manhã, o delegado de Polícia Bruno França conversou com a imprensa e detalhou os crimes que os maiores responderão perante a justiça e comentou sobre a soltura dos menores. Como todo mundo está sabendo, nos últimos 30 dias, uma associação criminosa composta por alguns menores de dois maiores de idade, eles estavam aterrorizando o comércio varejista da cidade, causando prejuízos de grande monta. Aí a Polícia Civil e a Polícia Militar, a gente começou a trocar informação e nos comprometemos a fazer de tudo para conseguir pegá-los. Os colegas da Polícia Militar conseguiram capturá-los agora nos últimos dias e, considerando que a desordem social causada por eles era insuportável para a comunidade de bem da cidade, nós postulamos pela prisão preventiva dos maiores de idade, o Ministério Público concordou com o pedido da polícia e a justiça, ontem, no final da noite, decretou a prisão preventiva dos dois maiores pelos crimes de furto qualificado pelo arrombamento, associação criminosa e corrupção de menores. Como é que fica a situação dos menores envolvidos nessa questão, doutor? É, aí é uma questão legal, né? Se a gente entende que a população se revolta, né? Porque a pessoa causa um dano desse que causou e não fica nem seis horas apreendido, né? Mas é uma questão legal, a polícia não tem o que fazer, eles são simplesmente colocados em liberdade, eles vão ter um acompanhamento processual feito pelo Ministério Público, na minha humilde opinião, nada que resulte em concretude para melhorar em nada a situação, mas, repito, é uma questão legal, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu mesmo coloquei todos os quatro em liberdade, porque é o que a lei manda ser feito. O que a gente podia fazer era pedir a prisão dos maiores, foi pedida e foi deferida. Então, ao menos os maiores de idade que causaram esse dano, há o setor do comércio valente de sorriso e estão agora presos na cadeia no CRS. Os dois maiores possuem 18 anos e responderão por furto qualificado, corrupção de menores e associação criminosa.